Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético. Eu vou fazer agora uma questão de linhas de campo. A questão diz assim, um solenoide de 5 centímetros de comprimento apresenta 20 mil espiras por metro. Qual é a intensidade do vetor indução magnética em seu interior quando percorrido por uma corrente de intensidade 3A? Então, como ele está falando em um solenoide, a gente tem que lembrar que o solenoide é um enrolamento de um fio condutor que acompanha ou envolve a superfície de um cilindro. Ele vai ser similar à espira de um caderno. O solenoide também é chamado de bobina longa, cilindro, cujo comprimento não vai poder ser desprezado em relação ao raio da espira. E a gente pode dizer que cada volta desse solenoide ele vai funcionar como se fosse uma espira. Uma coisa importante é que no exterior do solenoide o campo magnético vai ser nulo e no interior do solenoide o campo magnético é praticamente uniforme, uma vez que as linhas de indução magnética elas são praticamente paralelas. E as linhas de indução de um campo magnético que vai ser produzido por um solenoide elas são idênticas às linhas de campo produzido por um imã. Então, no solenoide a gente vai ter um polo norte e um polo sul. E aí a gente pode dizer o seguinte, para determinar os polos norte e sul magnético de um solenoide, a gente vai usar a regra da mão direita. Mas aqui a gente tem que ter o cuidado, pois os dedos da mão, dessa vez, vai representar a direção, o sentido da corrente elétrica e o dedo do joinha do campo magnético. Então, eu gosto de fazer assim. Eu vou pegar os dedos da mão e vou colocar na direção da corrente elétrica. Para onde o dedão apontar vai ser a direção do campo magnético e, consequentemente, o polo norte da espira do solenoide. Beleza? Então, aqui seria o polo norte, aqui seria o polo sul. Lembrando que as linhas de força entram pelo sul e saem pelo norte, certo? Para a gente calcular a intensidade do campo magnético, a gente usa campo magnético é igual a número de espira, permeabilidade do meio, corrente elétrica, divididos pelo comprimento do condutor. Beleza? Então, no nosso caso aí, ele disse o seguinte, que o solenoide de 5 centímetros de comprimento tem 20 mil espiras por metro. Então, isso aqui é o número de espiras pelo comprimento do solenoide. Qual é a intensidade da indução magnética? Ele quer saber qual é o valor do B em seu interior quando ele for percorrido por uma corrente elétrica de 3 ampere. E a permeabilidade do meio ele deu aqui. Então, é o que? B é igual a N, mi vezes I, divididos por L. Como esse cara aqui, a gente tem ele representado aqui. Então, vai ficar 20 mil vezes 4 pi vezes 10 a menos 7, vezes, vezes a corrente elétrica, que é 3. Lembrando que aqui, se é 20 mil por metro, se você quiser, pode botar o 1 aqui para representar o L. Então, aqui vai ficar assim, ó. Campo é igual 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 pi vezes 10 a 1, 2, 3, 4, vezes 10 a menos 7, certo? Aí, agora, eu vou pegar o 24 e vou multiplicar pelo 3,14. aqui vai ficar vezes 10 a menos 3, porque 10 a 4 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 3. Então, eu sei que 24 vezes 3,14, isso aí vai me dar 75,3 vezes 10 a menos 3. ou seja, eu vou ter um campo de 7,53 vezes 10 a menos 2 tesla. Por isso que a resposta está na letra E. Beleza?